Salve, salve, família Pet Start! Estamos de volta com House Flipper! Irmãos à obra! Vamos limpar essas bagunças! Vamos limpar essas bagunças aqui. Aqui, nos falta arroz e macarrão para cobrir nossas felicidades. Nossa Senhora! Você vê que a gente começou bem o MIRD. Nossa, não tem nem comida, gente. Por favor, isso é muito triste. Porra, isso é triste demais. Eu não consigo trabalhar com fome. Eu também não. Prefiro... Nem com fome, nem com sono você... Nem com fome, nem com sono, nem com raiva, nem com frio. Nem com calor. Exato. Bom, beleza. A gente deu uma ajeitada aqui. Eu já tenho uma motocerra que eu ainda não descobri para que serve. Vamos trabalhar! Gente, será que o terceiro dia, ó... Conseguiu um instrumento de limpeza melhor? Deixa eu ver. Quero ver. Marcos Gabão. Preparativos para a chegada de novo, membro da família. Olá, minha esposa está finalmente grávida. Nós nunca estivemos tão ocupados, embora muito felizes. Eu não tenho ideia por onde começar. Tudo que sei é que há muitas coisas para fazer antes da minha princesa chegar. Nós sabemos 100% que será uma menina. Compramos uma casa pequena e adorável para todos os três. Infelizmente, ela precisa de uma limpeza completa e conserto no quarto da menina. Eu não tenho tempo para nada e quero ganhar todo o dinheiro que puder antes de nascer para poder trabalhar menos e dedicar todo o meu tempo para minha esposa e filha. Nossa. Eu trabalho em dois turnos e não posso limpar a nossa futura casa. E a minha esposa já está esperando por uma solução no hospital e eu não vou deixar ela se preocupar com isso. Espero poder confiar neles a tarefa de colocar a casa em ordem. Eu também peço que você prepare um quarto para minha filha. Compre um berço, um trocador, talvez alguns brinquedos. Nossa. Eu confio em você. E pinte as paredes do quarto na nossa princesa de rosa pálido. Hum. Agradeço antecipadamente por sua ajuda e abraços. Nossa. Isso aí tem bastante coisa, hein? É. Lá vai. Até para comprar, hein? Meu Deus do céu. Essa casa aqui vai estar um... Oba! Parabéns. Você desbloqueou uma nova ferramenta. Tiadora. Em diante, você poderá pintar paredes com o pincel. Tudo o que você precisará fazer será usar o tablet para comprar a tinta. Beleza. Vamos pintar. Ai, que delícia. Que delicinha. Nossa, que zona. É. Já joga fora. Nossa, como você está rápido. Você está pensando o quê? Irmãos, a obra. Na limpeza. É. Nossa, que zona. Isso aqui vai ser o quarto bebê? É. Nossa. Meu Deus do céu, gente. Jogar lixo fora. Nem para sujeita. Colocar objeto. Berço. Cor. Rosa. Pastel para janela. Que diabos é isso? Segure e mude para limpeza. Ué. Aquilo lá. É. Muito bem. Gente, eu quero outro instrumento com essa vassoura aí. É. Isso aqui é uma maravilha. Olha isso, gente. Mas deve ter algum esfregãozinho melhor. Provável. A gente está começando. Ah, é muita... Muita sujeira. Muita sujeira, é. Ah, é muita sujeira. Dá para sentir daí, ó. Dá para sentir daqui. Limpar. Limpar essa bagunça toda aqui, ó. Ó. Muita sujeira, gente. Muita sujeira. Muita sujeira. Isso aqui dá para limpar? Ele agacha? Dá para. Ali, ó. Dá para você apontar, eu acho. Não dá? Isso. É, embaixo do aquecedor aí também. Essas paredes aqui. Olha o armário. Está todo sujo. Sujas demais. Eu tinha pedido para limpar a janela, né? É. Deixa eu ver. Limpar a janela. É. Essa casa está mais. Por que as pessoas deixam chegar nesse ponto, não? Eu também não faço ideia. Nunca aconteceu. Nunca. Nunca nem vi. Nunca nem vi. Uma sujeira. É, nosso passado nos condena. Muito. Limpa isso aqui. Bom, eu acho que está limpo a janela aqui, ó. A janela, eu acho que é aí, não é? Ah. Já está limpo. Limpar a janela. Jogar o lixo fora. Ok. É bem relaxante isso aqui. Ele está dando 0 de 1. Tem outra janela? Ah, é isso aqui para limpar. Ah. Nossa. Aí sim, hein? Aí eu senti firmeza, hein? Pois é. Estou precisando fazer isso aqui em casa, viu? Olha. Olha, você até consegue enxergar o que tem lá do lado de fora. Outros 500, hein? Nossa, está feia essa janela aqui, hein? Eu preciso do telefone desses caras. Eu também. Vou contratar. Pronto. Ótimo. Esse quarto aqui vai ser o do bebê? Acho que não. É. Olha lá. Colocar o objeto berço infantil. Ah, tá. Então vamos comprar. Pintar a cor rosa pastel. Berço infantil. Calma, não é melhor pintar primeiro? Então vamos pintar. A tinta. rosa pastel. Pastel. É. Isso. Comprei. Rosa pastel. Pronto. Será que é o quarto inteiro? Deve ser, né? Eu acho que sim. A pastora não, né? É, peraí. Cadê o rolo? Cadê o rolo? O rolo de tinta, creio eu. Aqui. Pronto. Carreguei. Ai, que lindo. Irmãos à obra. Acabou a tinta. Um programa muito legal. É. Isso aqui é bem relaxante, viu Lilian? Você deveria tentar um dia. Eu vou. É que tem alguém que não deixa. Só que quando alguém me deixar, eu vou. Prometo que eu vou. Aham. Espero que esse dia chegue logo, viu? Eu também. Bom, acho que é para pintar o quarto todo mesmo. É. Preciso tirar tinta da lata, seu animal. Seu animal. É um jogo educado, é. Pedido. O nome do pedido é uma casa para nós e para os filhos. Como é que vai chamar o nome da menina? Pois é. Ele não deu detalhes. Não. Vai ficar bem bonito. Nossa. É. E eu estou achando que esse balde de tinta aí não vai dar. É. Eu vou ter que comprar mais tinta. Eu acho que sim. Deixa ele esvaziar que eu jogo fora e compro mais. Essa loja é muito boa a entrega deles. Entrega expressa. É. Entrega espontânea. Igualzinho o chip que eu pedi para o meu suíte. Eu gostaria que fosse. Eles falaram que entregar em cinco dias úteis. É que lá na China, no dia útil, ele equivale a noventa e seis horas. Por isso que eles ganham pouco. Maldade. Não. Tem que mover esse armário daqui, ó. Move objetos. Será que dá para mover o armário? Tá. Tá, ó. Tira o armário daqui e põe aqui, ó. Um jeito que não me atrapalhe. Aqui não há espaço suficiente para eu colocar isso aqui. Eu botei isso. Porque eu preciso pintar. Gente. É muito... Muito realista isso aqui. Tá mesmo. Não vai pintar o armário. Você pode pintar uma parede. Não é graça, não? É legal. Você já vê como essa casa... Já está dando assim muito mais trabalho mesmo. Será que a quantidade dos produtos aqui está real? Tipo, se eu for pintar um quarto, eu vou precisar dessa quantidade de tinta? Pois é. E para quem entende disso, eu não entendo. Bulhufas, não sei. Eu também não. Eu preciso tirar a tinta da lata. Que coisa... Que coisa triste, não? Eu devia ter usado o meu ponto de melhoria para pintar. É, eu estou concordando com isso. Pintar leva um tempo... É. Considerável aqui. Não tem uma ferramenta melhor para pintar? Acho que acabou a tinta. Já. Comprar mais tinta. É... Não deu. É, olha aí. Comprar. Falei que não ia dar? É, uma boa melhoria para você fazer nesse jogo é melhorar a sua habilidade de pintura, viu? Sem dúvida. Olha que trampo. Olha que trampo. Está aqui, olha. E olha, não está nem metade. Se é que vai dar esse bode de tinta para pintar todo o resto também. É. Já estou começando a ter minhas dúvidas. Olha lá. Está... 47% pintado. É, melhor eles me pagarem bem por esse serviço aqui, viu? É. Gente, parece bem relaxante. É, é bem relaxante, viu? É tipo aquele... Quadradinho com areia e tem um rastelinho que você fica... Ah, sim. Sabe? Sim. Eu não sei o mal disso. Eu sei o que você está falando mesmo. Mas é bem relaxante. Vocês sabem, né? O que eu estou falando. Vocês já devem ter visto algum lugar. Provavelmente. Sara te espera de consultório, sabe? Tem bastante. Provavelmente médico de convênio. Olha que graça. É. É um bom... Alô! Souvenir Maxcolor. Vocês não querem patrocinar a gente aqui? A gente fala da tinta de vocês. Pelo amor de Deus. A gente fala sempre, o tempo todo. Com toda certeza. Exato. Desperdício. Esqueci de pintar ali, ó. 75% pintado. É. É o outro. Acabando também. É. Falei. É. Estava com esse receio. Três latas de tinta. Gente, é muito gostoso. Bem gostoso. Tirar a tinta da lata. Acho que acabou. Acabou aqui. Aqui ainda tem. Tem um restinho. É. Aproveitar que essa tinta está cara. Acabou. Acabou. Mais. Acabou já. Nossa. Eu acredito que você vai receber muito bem. Viu o que? Olha. Trampão isso aqui, hein? É. Agora depois tem que comprar um berço. É. A gente vai usar dois baldes e meio de tinta. Eu acho que sim, é. Que bonitinho. Bem bonitinho. Aí está. Aqui, ó. Não. Tá certo. Deixa eu ver. Aqui está tudo certo. Agora a gente pinta aqui o... Estou brincando. Não. Vamos ouvir aqui. Mas ali está falando noventa e cinco por... Noventa e nove? Eita. Noventa e cinco por cento. Noventa e cinco por cento. Faltou alguma coisa aqui. Peraí. Dá uma girada aí. Que tem algum lugar... Que se escondeu, é. Que está faltando. Eu não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo. Também não. Será que é aqui? Deixa eu tirar esse negócio daqui. É. É. Deixa eu ouvir. É. Eu acho que não. Ué. Ué. Onde que está faltando? Não está faltando não. Está bebendo. Deixa eu ver. Está certinho. Eu tenho que pintar esse aqui. Ah. Vou de para limpeza. Limpar o parapeito. Ah, tá. Isso é isso. Aqui já está lindo. Ah. Aqui essa beirada da janela. Será que vamos pintar? Ah, tá. Será que é isso? É. Eu acho que é. Ah, tá. Agora ele deu noventa e seis por cento. Vê se tem mais beiradas. Beiradinhas assim. É. Difícil de pintar essas beiradinhas aqui. Ah, é. 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 Noventa e sete. Caramba. É. Isso aqui é o serviço detalhado. Que pessoa exigente? Aí tá. Aí já tá. Tá aumentando. Não. Aí já tá. Aqui ó. Deve ser a outra janela. Não tem uma outra janela? Aqui ó. É. Isso aqui é realismo. Aqui ó. Essa B. Esse cantinho. Aqui ó. Aí. É. Agora deu cem por cento. Ah. Legal. Agora a gente coloca o armário. Aí sim. Vamos ouvir aqui. Eu não lembro onde ele estava. Acho que tava aqui ó. Ah, acho que era ele. Vale para girar. É. Não era aí? É. Ou ele tava na sua parede e girava. Virar e colocar nesse cantinho. Deixa eu ver. Se tiver aqui. Não. Eu lembro que ele tava nesse canto aqui. Atenção. Atenção. Aqui não há espaço suficiente para colocar este objeto. Eu não posso deixar esse armário aqui no... Evidente. Eita. Gira. Não. Ele tá com a janela. Então não vai dar certo mesmo. Aí. Agora foi ó. Pronto. Pronto. Agora. Coloque o objeto no berço infantil. Ainda tem sujeira aqui ó. Deixa eu ver. Pronto. Liminei aqui as latas. Limpa sujeira. 93%. Onde tem sujeira aqui? Você limpou as outras janelas ou você limpou uma só? Eu limpei. Ah, deixa eu ver. A janela que tem que limpar? Acho que não né? Acho que não. 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 Não era esse né? O vidro. O vidro não. Lá ele já dá né? É. Não. Aí já dá. Ah, deixa eu ver. Teto. Não tá limpo. Vamos comprar o berço. Berço infantil. Cor branco. Não. Esse aqui. É melhor cor branco. É. Isso. Ele falou que se possível colocar o objeto. Estante. Deixa eu ver. Estante. Call. Ah. Será que fica melhor esse estante aqui? É. Aí a porta vai abrir e pá. Direto na estante. Aqui ó. Pronto. Coloca o objeto. Guarda-roupa com trocador. Eita. Guarda-roupa com trocador? É. É. É isso aqui ó. Assim. Ah. Prontinho. Daniel. Assim. Ué. Não tá bom? Não. Isso gira o negócio né? Girar. Ok. Contra a arte. De bebê. Joga o bebê pela porta. Ah. Sim. Aê. Vocês podem ver aqui. O que mais falta? Puff. Nossa. Caraca. É. Lilás. Tá legal. Nossa. Que zona esse quarto. As pessoas vão sair tropeçando hein. Gira. Coloquei o Puff. Não era isso que ele queria? Por que não aparecia? Só limpar a sujeira mas eu não sei onde ela tá. Coloca o objeto. Puff. O Puff. Puff. Ele não gostou daqui? É. Puff. Puff. Pelo jeito não. Ué. Já coloquei. Tenta colocar perto do Beers. Mais um pouquinho. Não. Ah. Deixei não. Azeite. Não sei porque que não. É. Limpa a sujeira né. Sujeira aqui já tá limpa. Deixa eu limpar o resto da sujeira aqui. Tá vendo? Que dá pra. Tá tudo sujo. É. Eu quero só entender porque que o Puff ele não. É. Deve ser bug do jogo. Não estava. É. Deve sair mais versões desse jogo aqui pra corrigir. Mas muito relaxante. Aí ó. Acho que já tá limpo. Um. Tapete aqui tá. Ah é. A sujeira aí. Ah é. Ponto de habilidade. Longo alcance. Bom esfregão. Ultra hiper esfregão 2018. 2018. Deixa eu comprar aqui pra ver a sujeira no minimapa. Será que eu consigo ver? Ah. Aqui ó. Tá vendo que apareceu agora um minimapa aqui mostrando onde tá a sujeira. Mas é que esse quarto não tem sujeira. Tá vendo? É. É. A gente consegue ver as manchas aqui ó. O resto dos cômodos. Tá vendo? Vai ficar cheio. Nossa. Esse banheiro tá imundo. limpar essa janela aqui ó. Tá tudo sujeira. Nossa senhora hein meu filho. Vocês são porcos hein. Limpou desse fuder não. Usar meu super. Essa é uma tarefa bem. É. Isso aqui é uma delícia de usar. É. Usa aqui em casa. Eu não tenho. A gente compra pra você. Será que é gostoso criar um videogame? É. É sim. Aham. Eu tenho certeza. A gente devia ter trocado esse esfregão. Essa vassoura aí. Essa vassoura. É. Tá feia a coisa viu. Vou fechar isso aqui. Ó. Não. Consiga limpar esse bagulho aqui. Ó. O chão tá sujo. Dá pra usar. Nossa. Tem uma sujeira danada. Tá feio o negócio aí. Ó lá. Tem mais sujeira ali embaixo. Sim. Aqui. E aí não. Não tá saindo. Essa parede aqui. Ó o vaso. Ah é. Hum. O outro lado do vaso. Que sujeira. É. 95% do que dava pra limpar aqui a gente limpou. Vê. Vê se consegue enxergar o resto. Também não. Não tô enxergando não. É. Tá bom. Pássimo ambiente. Esse aqui ó. Nossa senhora da pena. Ai sim. Isso é que é zoar a sua casa. Nossa senhora hein. Pensa numa sujeira. É. Que povo porco meu Deus. Eu vou ter que eliminar. Mas eu sei que tá um caos Olha esse sofá A cozinha também não tá nada melhor Não, tá feio Nossa senhora Quantos anos que essa toma não para pra limpar as coisas aqui Olha gente do céu Essas janelas aí Essa tá limpa Não é nada, eu sugerei na borda A outra também tá Sobe em cima do sofá e põe o pé pra limpar Contanto que ninguém veja, tá tudo certo A outra também tá Agora vamos limpar essa janela aqui Traz a maquininha da alegria Vou comprar uma dessa pro Daniel Vai limpar os vidros de casa Ô beleza Aí sim Ô que delícia Deixa tudo limpinho Vai sim É Ó Que beleza Limpíssima Pronto Essa também tá suja Essa aqui você não consegue nem enxergar o que tem lá fora Quem dera se fosse fácil assim na vida real Ô Ô Que dureza Tem uma casa pra limpar pra você ver Que dureza Aham Não é nada divertido Que beleza Ainda tem um restículo de sujeira aqui que eu não sei onde tá Nem no mapa aparece Tarefas em outras salas, tá vendo? É que tem que comprar outras coisas Ah, aqui tem uma manchona de sujeira aqui Aonde? Pra cá Que eu não vi Ah, aí ó Não, abaixa Aí ó Perto dessa mesinha no chão Ah, já vi Aí ó Noventa e seis por cento É, agora o resto não dá não pra ver Ó, já tá bem melhor Deixa eu ver tarefas aqui, ó Tarefas em outras salas Climpa a janela, a sujeira que eu não consigo ver aqui Aqui tem um manchão Ainda Que não saiu Nossa, ah, é essa sal O quarto dele Está faltando É o quarto do casal Ah Tá bem limpinho Uau Mas o que rolou aqui? Rolou uma guerra? Foi Caraca Gente, o que que rolou? Que terror Pô, que terror minha gente Façam isso Essa cama Bom, a cama tem que deixar desarrumada, né? Essa janela aqui vai ter que limpar É Aí, como diria o Daniel Sobe em cima da cama É Pisa no travesseiro Isso Contanto que ninguém esteja vendo Tá tudo certo Os olhos não E a ceração não sente, né? Exato Aí, ó Tem um parapeito Pra limpar Olha aí, ó Olha na porta Tá tudo sujo Olha aí Esse cantinho da porta Volta ali Volta Aqui? Aí, ó Bem lá Na entradinha O chão Ah, é Olha só Isso Ó, tá com olho bom, hein? Ó, o armário Perto do armário Abaixo Toma a visão pra baixo Ali, ó Ah, aqui, ó Ainda tá bem sujo esse quarto É Aqui, ó 82% Aqui, ó 86% Ó, o cantinho da porta Aqui, né? É Não tá? Ou não? Não Não, mas tem uma manchinha aqui, ó Ah, aí, ó Embaixo do radiador É, ó Pronto Próximo Essa mancha que sai? Não Não, aqui é do lado de fora Deixa eu ver o que que tá aparecendo aqui Essa janela já tá limpa Bom, o quarto do casal tá bacana Aqui o quarto do bebê tá Aí ele falou que se possível Eu vou comprar brinquedos Não tinha falado? Ah, brinquedos E não o pedido Eu não tinha colocado Pintar de rosa Hum Tá, tá, tá Deixa eu ver Se possível, comprar alguns brinquedos Hum Tem brinquedo aqui? Não sei Lá tinha falado Se possível, comprar brinquedos Acho que não Então É, vai Vai ficar pra próxima Esse aqui já tá mais ou menos do que ele pediu Ele não detectou que eu pus o puff Ele não detectou que eu pus o puff Olha, aqui ainda tá bem sujo Tem um sujeirão aqui que eu não limpei Aonde? Deixa eu ver Não tô vendo mais Gente, uma hora que eu já nem enxergo É Falando que tá Tá aqui Cadê esse fregão? Gente, tô certa Não enxergo mais Não Não, tá aqui Eu não consigo ver Também não Bom, limpou Seja o que era, já não tá mais Pelo menos não no mapa Tá vendo? É Bom Eu acho que aqui já tá Praticamente tudo pronto Sim Podemos entregar a casa Legal Chega Aê Aí, ó Cinco mil dólares Boa Muito bom Tá entregue, garoto Legal É isso aí Mais um cliente satisfeito aqui Nos irmãos à obra Hoje é só uma missãozinha Porque a cultura foi, ó Essa casa aqui tomou tudo que a gente tinha Pois é Pô, eu não vou poder comprar outro escritório Deixa eu ver quantinho A minha conta já tá um pouco melhor Mas é Ó, ainda que aqui já tá sujando, ó galera Ó como é A situação aqui do cidadão Tá vendo? Não, nem sai Não, nem sai Isso aqui é umidade Isso aqui é mofo É mofo Já é, Elvis, é Tem que trabalhar mais pra poder Vai, vai ter que trabalhar muito Pra poder comprar coisas bacanas pra gente Tá certo, galera? E aí, gostaram? A gente espera que sim Vocês gostaram? Não esqueçam de deixar uma curtidinha Comente Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito Compartilha Adicionar favoritos, deixando super abração E até o próximo vídeo de House Flipper, galera É isso aí, gente Tchau, tchau Tchau